Se você quiser aproveitar os melhores momentos da vida É preciso agarrar todas as oportunidades com muita força Para isso você precisa ter um ombro muito forte E eu vou te revelar o segredo para ter um ombro potente Fazer movimentos incríveis e amar que você ama Logo de cara é muito importante esquentar os músculos Na sequência faremos muita prancha Essa hora é como se o mundo parasse Mesmo com todas as dificuldades da vida Você fará muitos toques no ombro Faça muitas transições da prancha de cotovelo para a prancha alta Você pode fazer também pranchas avançadas Este exercício é crucial para fazer full planches Faça flexões de ombro e não desista nunca Pois é preciso vencer o cão Na sequência faremos uma caminhada até o céu Se você chegar lá, agradeça Mas se para você fazer no chão é muito fácil Faça andadas invertidas na parede O seu ombro pode até queimar Só não vai queimar mais do que o lugar que você vai quando morrer se não treinar E se você quiser aprender mais Basta curtir, se inscrever e clicar nos links da Bill Compartilhe com seus amigos e é nóis